Será que depois dessa notícia aqui os portugueses vão repensar a imigração de brasileiros em Portugal? Não sei, eu vou ler aqui a notícia e ler também alguns comentários de portugueses reagindo a isso. Estrangeiros fazem curso em português sem falar a língua. E aqui é uma notícia que se refere especificamente a indianos, paquistaneses, bangladeses, talvez nepaleses também. E antes que alguém me critique aqui dizendo, horas, você é brasileiro, vá falar das bagunças que os brasileiros estão fazendo em Portugal. Obviamente você não conhece o canal, muito bem-vindo. Eu tenho aqui, sei lá, dezenas de vídeos falando sobre muitos problemas que brasileiros têm causado em Portugal. Portugal que infelizmente adotou aí uma imigração à moda caralho, para falar o português, claro. E que tem atraído não só boas pessoas, que só querem viver em paz em Portugal, mas também o pior que o Brasil tem a oferecer. Sim, Portugal tem atraído isso, criado condições, incentivos errados para atrair o pior que o Brasil tem a oferecer. E parabéns, Portugal, você conseguiu. E agora brasileiros decentes que seguem as regras, só querem viver em paz e contribuir com Portugal, agora também acabam sofrendo aí um desnecessário ressentimento de portugueses que, assim como brasileiros também, estão de saco cheio aí desses brasileiros fazendo um monte de... Posso usar a palavra merda no vídeo? É, eu acho que seria o termo mais apropriado aqui. Desculpa aí para quem está assistindo o vídeo aí com as crianças, com o Joãozinho, com a vovó, a dona Maria, desculpa, mas eu tenho que falar o belo português aqui do Brasil e de Portugal também, onde essas palavras são extremamente apropriadas ao que vem acontecendo, tá? E que também aí serve para representar um ressentimento não só de portugueses, mas também de imigrantes decentes, que querem viver uma vida boa em Portugal, respeitando as leis e sem causar problemas nenhum, muito pelo contrário, contribuindo que agora tem que pagar aí pelos erros desses outros imigrantes ruins que Portugal tem atraído, não só do Brasil, mas Portugal quer ir um passo adiante, né? O amor venceu em Portugal, né? Então Portugal quer ir um passo adiante e atrair não só o que o Brasil tem de pior, tipo, o PCC já chegou em Portugal, parabéns Portugal, mas Portugal quer ir adiante e atrair também o que a Índia tem de pior, o que Bangladesh, Paquistão, Nepal e outros países também tem de pior. Parabéns, né? O amor venceu. Portugal está se espelhando na Suécia, né? Muito legal. Suécia que agora está precisando aí de uma intervenção militar para lidar com toda essa overdose de enriquecimento cultural, né? Parabéns. E eu vou ler essa notícia aqui, mas pessoal, é complicado falar disso porque hoje tudo é taxado de extrema-direita. Bom senso agora é extrema-direita. E há muitas pessoas, né, cujo cérebrozinho rudimentar de dois neurônios foi totalmente aniquilado por essas ideologias nefastas aí de esquerda, esse progressismo, esse wokeismo. E isso faz com que essas pessoas percam a capacidade de fazer distinções, o que é uma das características básicas da inteligência básica. A capacidade de fazer distinções, a capacidade de distinguir quem é o bom imigrante, quem é o mal, o que é racismo e o que é uma mera acusação, uma falsa acusação de racismo. O que é xenofobia e o que é bom senso? Uma crítica válida a uma cultura diferente ou até incompatível de homens que vêm para a Europa, que vão para a Europa e que têm atitudes diferentes em relação a mulheres. Então, o que é xenofobia e o que é bom senso? O que é racismo e o que é falsa acusação de racismo? Essas pessoas esquerdiotizadas perderam a capacidade de fazer distinções, que é uma das características básicas de pessoas que têm um mínimo de inteligência. Infelizmente, essas pessoas não têm mais. Perderam a capacidade intelectual, cognitiva e moral de fazer distinções, de distinguir entre o certo e o errado. Parabéns. O amor venceu. Vamos ler essa notícia aqui. Estrangeiros fazem curso em português sem falar a língua. Isso em Portugal. Aqui especificamente se referindo a motoristas de aplicativos. Uber. Uma verdadeira máfia que está a colocar em causa a segurança das nossas jovens mulheres. Nós não nos esquecemos das denúncias que foram feitas de comportamentos indignos por parte de motoristas, TVDE, motoristas de aplicativo, de origem indostânica. Traduzindo, Índia, Paquistão. Principalmente Paquistão. Não vamos permitir a continuidade desta política do Venham todos de qualquer maneira. Assinado, partido chega. Ou, traduzindo, não vamos permitir mais imigração. A moda, caralho. É isso. Tem que falar o belo português aqui, né? Agora, tem alguns comentários aqui de portugueses com um ressentimento totalmente justificado, que até eu, sendo brasileiro, já fui imigrante em Portugal também, e ninguém quer ver isso. O indiano paquistanês que também foi para Portugal, aprendeu a falar português, segue as regras, ele também não quer pessoas da nacionalidade dele fazendo besteiras em Portugal. Então, isso é ruim para todo mundo, né? Eu, como motorista, TVDE, seria motorista de aplicativo, envergonha-me a imagem que estão a deixar da marca. Prejudica não só a imagem de Portugal, como prejudica o trabalho de quem realmente quer trabalhar. É que assim, para você ser motorista de aplicativo em Portugal, você tem que fazer um curso, ter lá uma qualificação e ter uma licença para isso. E, obviamente, o curso é em português, só que há muitos, muitos indianos, paquistaneses e tudo mais, que estão fazendo esse curso sem a mínima para a língua portuguesa, sem falar português e sem se esforçar para aprendê-lo também, né? O que é ainda mais frustrante. Eu não me importo de falar inglês com as pessoas em Portugal, mas quando a pessoa já mora lá e está trabalhando em algo que requer comunicação, é diferente, seria bom falar pelo menos o mínimo. Eu entendo que há trabalhos que não exigem comunicação. Eu mesmo já fiquei, cara, três meses na Polônia, dois meses na Estônia, e não aprendi a falar o idioma local porque eu trabalhava online lá no meu cantinho e não precisava me comunicar além do inglês. Então, é isso. Agora, quando você tem passageiro, você tem que se comunicar, principalmente quando você pega um idoso que não fala inglês, aí tem que falar português, né? Se bem que idoso não usa muito carro de aplicativo. Mas tem mais alguns comentários aqui sobre isso que eu quero ler. Esse aqui, o mais longo, o mais interessante. Estou neste momento num curso de CAM, que eu acho que é curso para quem quer ser motorista de aplicativo, onde está um indiano presente, que não fala a língua, não entende nada do que os formadores dos vários módulos explicam, inclusive já o apanhei a dormir na formação, a conduzir, a preparar a mala da Uber, quando as regras passam por manter uma postura correta, central, visível na câmera, entre outras. Expus a situação, denunciei via e-mail para o IMT e para a instituição que fornece o curso, e a resposta de uma formadora foi A gente não sabe o que eles passam. Temos que dar o desconto. Eu tenho várias provas de tudo, desde ele a dormir a conduzir tudo. Está difícil ler aqui, pessoal. Desculpa, está bem pequenininho. E eu, às vezes, eu não respeito as vírgulas. Desculpa aí. Dizem que já o alertaram, teoricamente. No entanto, a postura continua inalterada. No fim das contas, ele vai ter acesso às mesmas... Pausa. Essa parte é importante. No fim das contas, ele vai ter acesso às mesmas coisas que eu, terá um exame traduzido, tudo facilitado, e não entendeu nada, nem cumpriu nada, ao contrário de mim e toda a restante turma. Pois é. E assim, eu tenho alguns comentários a fazer sobre isso. Como o nome do canal é Olhar Internacional, eu já morei em Portugal, já passei por 50 países, eu vou citar aqui dois lugares. Relacionado a isso, tá? Austrália e Emirados Árabes Unidos. Por quê? E como que isso se relaciona a Portugal, né? A Europa. Pessoal, quando eu estudei na Austrália, fiz um curso técnico, também tinha pessoas lá que só queriam o diploma para pegar um visto, para trabalhar na Austrália, e não estavam nem aí para aprender inglês. Isso frustrava muito os australianos na aula, né? Porque o professor tinha que parar para explicar como conjugar o verbo... o verbo to go, que é tão básico quanto o verbo to be. O que, assim, eu entendo o inglês é importante, tá? Mas para a pessoa que foi aceita numa instituição para fazer um curso técnico junto com outros australianos, ela já deveria, né, saber o inglês. E era a responsabilidade da escola também aceitar uma pessoa que já demonstrou que sabe inglês bom bastante. mas a escola quer dinheiro e ganhava muito bem, né, de estudantes internacionais. Então, os australianos ali ficavam frustrados, mas tinham medo de se pronunciar por receio de ser taxado como racista, intolerante, xenófobo e tudo mais. Então, eles não falavam nada. Eu vi até australianos saindo do curso, muito provavelmente por essa frustração de ter o ensino deles atrasado por pessoas que estão lá, não que estão tentando aprender inglês e se esforçando, o que eu sei muito bem como é, eu apoio, mas pessoas que não estavam, que demonstravelmente não estavam nem aí em aprender o idioma, em seguir as regras da Austrália, em aprender como que funciona a cultura, nem nada. É tipo, tô aqui, seu país é mais rico que o meu, tô aqui pra ganhar dinheiro, preciso de um pedaço de papel pra eu poder ganhar dinheiro no seu país e dane-se sua cultura, dane-se seu idioma, sua religião, tudo. Eu não tô aqui pra isso. eu tô aqui pra sugar do sistema. Era muito óbvio, muito descarado e ninguém podia falar nada. Aí, como, claro, eu era estrangeiro, inglês e segunda língua, eu pensei, talvez se eu falar, talvez vão me ouvir, não sei. Afinal, eu pelo menos me esforcei pra aprender o inglês, né? E, cara, por que eu fui abrir a boca? Eu fui visto como o aluno mais metido da sala. Só porque ele fala inglês melhor, ele acha que pode cagar regras e... Eu falei, tá bom, tá bom. Tudo bem, tudo bem. Deixa, deixa quieto. E é isso. Mas é frustrante. Mas acontece. E eu vi isso acontecer agora. Quem que é o culpado aí? Escola politicamente correta, cultura politicamente correta, leis brandas que não cobram do imigrante. É tipo, vem aqui, sugue do sistema, aproveite aí das riquezas que nossas gerações construíram por séculos, aproveite tudo isso e não dê nada em troca, muito pelo contrário. Não se adapte a nós, você que veio aqui, mas nós é que temos que nos adaptar a você. Sob risco de ser chamado de racista, xenófobo da extrema direita nazifascista. Agora, falei da Austrália, Emirados Árabes. Lá também tem um monte de indiano, paquistanês, bangladês, e eu não vou nem falar da questão da construção civil que explora essas pessoas, isso é errado. Eu vou falar dos motoristas de aplicativo e do pessoal que trabalha em restaurante, que trabalham com comércio e tudo mais. e tem muitos filipinos também, em Portugal não, mas em Emirados Árabes também. O que eu quero dizer, são imigrantes de países pobres e lá eles têm que aprender o inglês, é cobrado, não tem politicamente correto e eles têm que seguir as regras, as leis. E se eles não seguem as leis, eles sabem que vão lidar com a fúria do Sheikh Mohammed. Emirados Árabes Unidos não é politicamente correto, não é igual a Europa, você é um coitadinho, tadinho de você, ai, pode pisar em cima da gente. Não, é, olha, você veio aqui, seu país é pobre, o meu é rico, você veio trabalhar aqui, você vai ter que contribuir. Aprenda inglês, ou já fala inglês, siga as regras e ai de você se não seguir as regras. Então, o que acontece? Esses mesmos imigrantes que tocam terror na Europa, sugam do sistema, fazem um monte de merda, os mesmos imigrantes se comportam iguais soldados repletos de disciplina e com medo das autoridades, porque sabem que se sair da linha, o bicho pega. E novamente eu pergunto, assim, quem é que está errado? Os dois estão errados, imigrantes que só querem sugar do sistema e também essa cultura, política e leis politicamente corretas da Europa, que basicamente deixa o imigrante mal intencionado chegar lá e pisar em cima dos europeus. É basicamente assim que funciona. O que, novamente, é ruim para os bons imigrantes e é ruim para os cidadãos. Então, assim, tem duas coisas acontecendo aí. A culpa não é só dos imigrantes, são também de leis muito brandas e de uma cultura também muito branda na Europa. Porque, vejam só o que vai acontecer. Eu aqui, falando isso, eu vou ser taxado de um monte de coisa feia que termina com isto, não só por brasileiros, mas por portugueses também. Tanto que em 2019, debatendo com português sobre imigração de brasileiros em Portugal, imigração de muçulmanos na Suécia, eu disse, pô, Portugal pelo menos atrai brasileiros, mesma religião, mesma cultura, mesmo idioma, antes isso do que um monte de muçulmano, como é o caso da Suécia. E aí, esse português disse para mim, entre muçulmanos e brasileiros, que venha o diabo e escolha. Parece que o diabo escolheu os dois agora, parece que o diabo pensou, pô, cara, eu gostei, eu adoro escolher. Faz assim, tem muito brasileiro aqui que só quer trabalhar, quer seguir as regras, quer ser um bom cidadão, não, é... Que tal a gente atrair os brasileiros assim, Zé Povinho? Pessoas que só querem fazer merda em Portugal e deixar uma má fama para todo mundo. Vamos fazer isso. E quanto aos muçulmanos, indianos, paquistaneses, que tal a gente atrair o pior de lá também? É porque assim, vou compartilhar com vocês aqui um conceito radical da extrema direita. É o seguinte, há boas pessoas e há más pessoas em todos os países, em todas as etnias. Está aí um conceito fascista, olha que legal. E o que a Europa faz? Atrai alguns bons, sem dúvida, mas também atrai os ruins talvez em números iguais ou até maiores. E o que você tem? Caos. Suécia, intervenção militar para lidar com a overdose de enriquecimento cultural. E Portugal parece que ao invés de se espelhar nos Emirados Árabes, vai lá e se espelha na Europa, na Suécia. E que ironia, né, meu? Vamos falar mal de muçulmano, mas aí, tem um país, quando você tem um país muçulmano como os Emirados Árabes, Catar, Arábia Saudita, isso não acontece. Lá tem um monte de muçulmano, óbvio, tem um monte de Mohamed, os muçulmanos mandam no sistema, o Sheikh Mohamed obviamente é muçulmano, e os caras põem ordem no barraco. Então, assim, o problema, novamente, não é o muçulmano em si, é aquele muçulmano mal intencionado que leva a cultura dele e que sabe que na Europa ele pode pisar em cima do europeu e que nada vai acontecer porque o europeu, o político europeu e a cultura woke, a cultura progressista da Europa, permite tudo isso. são dois fatores unidos aí que causam esse caos pelo qual a Europa está passando agora. E, pessoal, antes que esse vídeo fique mais longo do que já está, tem mais um comentário de uma mulher que eu queria compartilhar com vocês. Eu vou até pedir para a Pamela procurar aqui para mim daquela moça que falou sobre a experiência no Uber. Esses homens têm atitudes diferentes em relação a mulheres, isso é óbvio, e houve muitos incidentes, o índice de ex, não posso falar a palavra no YouTube, mas a violação sexual contra mulheres explodiu na Europa e na Alemanha depois da entrada desses homens de culturas complicadas. Já falei disso em 10 vídeos, mas agora relacionado a Portugal, há muitos agora dirigindo o Uber. Eu sei que muitos só querem viver a vida, querem ser pacíficos, eu já me deparei com vários, eu entendo, pessoal, estou falando aqui dos maus, para o pessoal que tem um cérebro meio bugado, não sabe distinguir, há bons e há maus. Os maus é que estão causando problemas e os maus é que estão sendo tolerados. Minha grande ideia maluca, radical, é mande para a puta que pariu os maus e deixem só os bons. Que grande ideia radical, já é o terceiro palavrão que eu falo nesse vídeo. Peço desculpas para quem está assistindo o vídeo aí com a vovó Dona Maria, com o Joãozinho aí na sala e eu aqui falando palavrão. Mas tem que falar o bom e belo português aqui do Brasil e de Portugal. Aqui, uma mulher portuguesa diz o seguinte, Eu cancelo todas as viagens que o motorista seja destas nacionalidades. Já apanhei susto que podiam ter acabado mal no trânsito. Além do que, além de não falarem o meu idioma, eu falo sim inglês com turistas. Com estes que trabalham no meu país e tiram cursos em português, então tem que saber falar a língua portuguesa. O que é raro encontrar um nepalês, indiano-paquistanês que fala em português, apesar de trabalhar na Uber em Portugal. Pois é, pessoal. E assim, é inegável que estes homens tenham atitudes complicadas em relação a mulheres. A gente sabe que é complicado que até feministas vão querer me cancelar aqui por xenofobia ao invés de ficar do lado das mulheres que sofrem assédio desses homens. mas parece que as feministas só se manifestam quando o assédio veio daquele típico homem branco europeu cristão. Aí, cara, aí a feminista chega dando voadora. Mas quando é outra nacionalidade, aí é cheio de ah, então é uma cultura diferente, temos que respeitar, eles também sofreram com o imperialismo dos europeus malvados cristãos. É um malabarismo complicado. E o receio de muitos também, tipo essa mulher que comentou isso, puro bom senso ao meu ver, porém, pessoas, talvez até feministas ironicamente, podiam descobrir quem ela é, onde ela trabalha e talvez tentar cancelá-la, pressionar a empresa, o chefe, para demiti-la do trabalho, por suposta xenofobia, sendo que o que ela comentou aqui é o mais puro bom senso. Então as pessoas ficam com medo de falar, os portugueses ficam com receio de ser falsamente acusado de xenofobia, de racismo e de muitas vezes ter que perder um emprego ou ser exposto na internet com uma fala fora de contexto, com uma falsa acusação. Isso parece que está mudando um pouquinho, mas ainda não o bastante. O cancelamento ainda é muito forte e isso cala a boca de muitas pessoas boas que têm medo de se manifestar e de perder tudo. Então muitos acabam sofrendo calado. E novamente, eu sei que há bons indianos e paquistaneses que já interagiram com muitos em Lisboa, pessoal que só tem a lojinha, querem vender lá as bugigangas deles nas lojinhas lá, falam português, alguns sim, outros não. Eu falava inglês com eles também, não tive problema, mas pessoal, convenhamos. Qual que é o limite? Portugal tem 10 milhões de habitantes, a Índia tem mais de um bilhão. Se nos próximos dois anos a gente pegar 10 milhões de homens, homens, da Índia, Paquistão e socar em Portugal, tudo bem para vocês? Para o pessoal do amor? Assim, onde que vocês colocam o limite e falam, não, não, eu acho que já deu, já está bom. Qual que é o limite de quantidade para vocês? E qualidade? O Brasil agora está exportando o PCC para Portugal também. É bonito isso? O amor vai vencer em Portugal? Quer dizer, já venceu em Portugal também, né? Então, onde que vocês colocam o limite, a linha de qualidade e quantidade? Não, queremos esse tanto de imigrantes e com essa qualidade aqui. Esses aqui nós não queremos. Assim, chega um ponto que até a pessoa da esquerda vai falar, não, não, calma aí, Portugal tem 10 milhões. Eu acho que se a gente socar mais 20 milhões de indianos aqui já está bom. Se não, menos que isso é xenofobia. Eu acho que até essa pessoa ela vai colocar um limite ali em algum lugar. Onde que é esse limite? E o cara que é mais moderado, por exemplo, pessoas da direita, pessoas do bom senso, isso, não vou nem falar direita, do bom senso, vai ter um limite mais razoável, talvez o limite vai ser que já passou desse limite há muito tempo, o limite de qualidade e quantidade. Então, falta esse diálogo entre esquerda e direita e é difícil de dialogar com a esquerda que vai te taxar de um monte de nome feio e vai querer te cancelar ao invés de realmente ter um debate sério sobre qualidade e quantidade quando o assunto é imigração. Dito por alguém que foi imigrante no Canadá, na Austrália, em Portugal e que já passou como estrangeiro por mais de 50 países e territórios. Então, pessoal, é isso. Para vocês que querem ver o vídeo onde eu falo do problema que os brasileiros causam em Portugal, é só clicar nesse outro vídeo aqui e rir para não chorar. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau,